Música Antes da partida, homenagens. A neta de Ismael Benigno, patrona do São Raimundo, recebeu uma placa de reconhecimento pelos serviços prestados pelo avô dela ao futebol. Tenho certeza que meu avô, aonde ele está, ele está muito satisfeito, muito feliz. Nas arquibancadas, 7 mil apaixonados pelas equipes de São Raimundo e Sul América. Um momento de felicidade para seu João, que na década de 60 chegou a ver Pelé, o rei do futebol, em ação por aqui. O Berto era um zagueiro bem alto, foi brincar na frente do Pelé, só deu pra ele. Em campo, equipes mistas com jogadores jovens e veteranos. Destaque para Delmo, pelo São Raimundo, e Lima, pelo Sul América. Santarém dá o pontapé inicial. Ele se consagrou como um dos maiores jogadores da história do Tufão. A partida começou, os jogadores estão empenhados e a expectativa é para saber quem vai marcar o primeiro gol da Nova Colina. E chances de gol não faltam, tanto pelo lado do São Raimundo, quanto pelo lado do Sul América. Mas quem levanta a torcida foi o veterano Maninho. Eu levantei a torcida, talvez, porque estava precisando dessa injeção de um pouco mais de vibração do jogador. A rede só balança os 35 minutos do segundo tempo e, com estilo, Pimenta faz história ao marcar o primeiro gol da Nova Colina. Estou feliz por ter feito essa história aí, no novo estado da Colina. No fim da partida, o Sulão recebeu um troféu simbólico. Mas quem saiu vitorioso mesmo foi o futebol amazonense. Nós esperamos muito que a partir do clássico Galo Preto, São Raimundo e Sul América, seja alavancado o futebol amazonense. Música